Iremos agora apresentar o Shard Trading, ferramenta que permite a operação diretamente através do gráfico. Inicialmente, você deverá abrir um gráfico na sua plataforma. Arquivo, novo gráfico. Eu tenho o gráfico aberto na minha tela, agora iremos começar. No botão direito do mouse, vá em Shard Trading. Aberto o Shard Trading, você terá recursos avançados para operações Day Trade. Antes de começar as operações, vá com o botão direito do mouse sobre o gráfico, em Propriedades do Gráfico, no menu Roteamento. Habilite o envio de ordens pelo gráfico. Shift será para ordens de compra e Alt para ordens de venda. Habilite o Stop Automático. Utilizar o Stop Automático na prática significa, no seu Shard Trading modal mais, que você tenha a possibilidade de utilizar o Stop dentro da plataforma, dentro do gráfico. Avaliar o topo do livro. E níveis de preço zero. Deu ok? Nessas configurações, podemos iniciar as operações, não só com o Shard Trading, como também diretamente através do gráfico. Verificadas as informações básicas, a conta que você está operando, a quantidade que você está operando, no caso, um mini dólar futuro, e a senha já colocada no Shard Trading, Shift para ordens de compra, Shift mais o botão esquerdo do mouse, encaminhei uma ordem de compra no 76,5. Aparecerá para você uma janela de confirmação da operação. Se você quiser retirar essas confirmações, que são confirmações para novas ordens, mudanças de ordens e cancelamento de ordens, após isso ok, você vai no menu Ferramentas, Opções, Roteamento, Confirmações e tire a seleção de confirmar novas ordens, cancelamento e mudança de ordens. Deu ok? Agora, essas operações você poderá realizar sem a confirmação. Se eu desejar alterar o preço dessa ordem limitada, no caso, esta ordem de compra no 76,5 é uma ordem que está no book de ofertas, se eu quiser, por exemplo, colocar no preço de 78, eu clico sobre ela com o botão esquerdo e puxo para o preço que eu desejar, no caso, o 78, para baixo também, clico sobre ela, até agora o 5,5. Realizei a alteração do preço da ordem sem a necessidade de cancelá-la, aqui no X que cancelamos, e habilitar no preço. Eu posso realizar automaticamente, clicando sobre ela e puxando sobre o gráfico. Perceba que no Share Trading, na aba Day Trade, eu vou ter os preços de BID e ESC, isto é, melhor preço de compra e melhor preço de venda. Então, essas são as melhores ofertas do mercado, o topo do book da compra e o topo do book da venda. Considerando as configurações que realizamos no início do vídeo, se eu desejar enviar uma ordem de compra acima do topo do book, no seu gráfico já será identificado uma compra do tipo Stop. Uma compra do tipo Stop é aquela que será disparada quando o mercado chegar nesse preço. Então, agora, por exemplo, o mercado está no 82,5, se o mercado chegar no 84,5, será enviada uma ordem de compra neste preço. Novamente, será disparada uma ordem de compra neste preço. A ordem Stop, entretanto, temos que nos atentar ao Offset, que é a margem ou a garantia da execução até determinado preço da ordem Stop. Para as ordens Stop, vá nesta aba ao lado, a aba Boleta, onde está Stop Offset, selecione, e por enquanto, enquanto vocês estiverem caminhando ordens Stop através do gráfico, este é o Offset, também chamado de Margem de Stop. Nesse caso, eu encaminhei uma ordem Stop de compra no 84,5, e a margem da compra, a garantia, no caso, da execução, é de até 0,5, meio ponto. Isto é, quero comprar no 84,5, aceito comprar até o 85. Se eu desejar alterar o Offset da minha ordem Stop, clico sobre ela com o botão direito, vou em Editar Ordem, e onde está Preço, eu posso subir, por exemplo, para 87, e clico em Editar. Nesse exemplo, ocorrerá que, caso o meu Stop seja pulado, a minha compra irá ocorrer até 87, ou seja, no melhor preço entre 84,5 e 87, será executada a minha compra. Podemos também encaminhar ordens de venda no gráfico, Alt, para vendas limitadas, e abaixo do preço, vendas Stop. Para o mesmo caso da compra Stop, a venda Stop, em relação ao Offset, que é a margem, também é definida aqui. No caso, eu encaminhei uma ordem de venda Stop, no 78,5, aceitando vender até meio ponto para baixo, aceitando vender até o 78. Após colocar essas ordens no gráfico, no caso, as limitadas que também são penduradas na prática, no book, vamos utilizar a Daba Day Trade, que tem recursos para abertura e fechamento imediato de posição. Vamos exemplificar esses recursos. Compra mercado, eu vou comprar no topo do book da venda, estou comprado agora no 82,5, posso zerar a minha posição vendendo a mercado, este 1 mini contrato que eu estou comprado, ou utilizar do botão zerar. No botão zerar, caso você queira retirar a confirmação, que pode ter aparecido em relação a confirmar a operação de zeragem de posição, você vai no menu ferramentas, opções, roteamento, confirmações e tire a seleção, caso você vai tirar a seleção, da confirmação ao inverter posição, ao zerar posição e ao zerar todas as posições. Este, no caso, é se você vai utilizar da boleta Day Trade, que você vai zerar não só a posição em relação a este ativo, mas para outros eventuais ativos que você esteja posicionado. Deu ok. O recurso zerar mais cancelar ordens é para o caso de eu desejar zerar a minha posição e cancelar eventuais ordens no gráfico. Então, por exemplo, vamos colocar algumas ordens de compra limitadas, de uma venda stop, e vamos nos posicionar na venda. Estamos agora vendidos no 81,5. Vamos clicar em zerar mais cancelar ordens e damos ok. Neste caso, a minha posição foi zerada e as ordens que estavam em aberto foram canceladas. Finalizando a explicação, o botão inverter serve para você inverter a sua posição. Então, se eu estou comprado, por exemplo, caso eu clique em inverter, eu vou zerar e entrar vendido. Agora vamos zerar efetivamente a posição. Os recursos compra no ESC e venda no BID servem para, respectivamente, comprar no melhor preço de venda. Então, vamos entrar comprados no 82. Venda no BID, vamos vender no melhor preço de compra. Então, vamos entrar vendidos no 81,5. A compra no BID irá pendurar para nós a compra no topo do book da compra, isto é, vamos comprar no melhor preço de compra, no 81,5. Vamos pendurar uma ordem no 81,5. E a venda no ESC, vamos vender no melhor preço da venda, isto é, no 82. A diferença entre esses recursos é que os botões acima de compra mercado, venda no mercado, compra no ESC e venda no BID, são recursos de agressão. Novamente, recursos para abertura ou fechamento imediato de posição. Você vai agredir ordens no book. Compra no BID e venda no ESC são ordens limitadas, também chamadas de ordens na pedra, ou ordens limite. Você vai pendurar ordens no book. A diferença entre os recursos de agressão, compra no ESC e compra mercado, a mesma diferença entre venda mercado e venda no BID, é que, se, por exemplo, eu estou operando com mil mini-contratos de dólar, se não houver liquidez o suficiente no ESC, no topo do book da venda, e eu clicar em compra no ESC, eu vou agredir todas as ofertas que estão disponíveis no topo da venda. E o que restasse desses mil mini-contratos, vamos supor que houvesse 300 mini-contratos pendurados aqui no 82,5. Eu iria agredir esses 300 mini-contratos e os 700 restantes ficariam pendurados no 82,5. No compra mercado, eu vou agredir no topo do book da venda, no caso, no exemplo que eu estou fornecendo, os 300 mini-contratos, e iria agredir demais níveis do mercado. Então, iria agredir no 82,5, no 83, até eu conseguir me posicionar nesses mil mini-contratos. Para operações pequenas, por exemplo, um mini-contrato, dois mini-contratos, isso praticamente não faz diferença nenhuma utilizar compra a mercado e compra no ESC, e venda a mercado e venda no BID. O chartrading é uma ferramenta extremamente dinâmica para envio de ordens, porque possibilita não só o envio de ordens pelo gráfico, a abertura de ordens diretamente do gráfico, como também recursos especializados para operações day trade, agilizando e facilitando em muito o nosso operacional.